Todo mundo acompanha com angústia a busca pelos desaparecidos com o rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Dados atualizados na noite de ontem confirmam 84 mortes e 276 desaparecidos. A região colabora com o resgate das vítimas. Nós falamos ontem sobre o envio de três helicópteros do CAVEX, Comando de Aviação do Exército de Taubaté. E agora, sábado, uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros embarca para a cidade mineira. Em entrevista hoje à rádio Band Vale FM, 102,9 e 98,5, o capitão Antônio Carlos Bernardes falou sobre a operação. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acionado na data de ontem. Ontem a força-tarefa já foi encaminhada para apoio lá nas buscas em Brumadinho. E o bombeiro militar do Vale também vai ser empenhado. Então, nós estaremos embarcando sábado à noite. Vamos viajar a noite inteira para chegar no domingo. Em domingo, já começamos efetivamente a ir ao apoio ao bombeiro de Minas Gerais para as buscas das vítimas em Brumadinho. Todo o apoio que está sendo enviado lá para Brumadinho, ele está centralizado no Comando Geral do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Então, ele está pegando frações de tropa de todo o Estado para que não haja nenhum tipo de prejuízo ao atendimento operacional ordinário à nossa região. Então, a gente não vai mandar uma grande equipe, a gente vai mandar equipe de reduzidos, só as pessoas extremamente especializadas nesse tipo de emergência, de tal forma que vai pegar de todo o Estado. E essa tragédia causa apreensão para quem mora em Paraibuna. Há 40 anos, a população dessa pequena cidade tem como vizinho o maior reservatório do Rio Paraíba do Sul, sendo uma das mais altas do país. Aqui na região, existem outras três represas, também formadas por barragens que armazenam a água do Paraibuna. A principal preocupação é com as condições de segurança dessas estruturas. Nossa equipe explica na reportagem como é feita a manutenção da represa para evitar acidentes como um possível rompimento da barragem. No reservatório de Paraibuna, o nível da água está bem abaixo da capacidade. O volume ocupado atualmente é de apenas 35% do total. Mesmo com pouca água, após a tragédia em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, muitos moradores da nossa região ficaram com dúvidas se a barragem da usina hidrelétrica de Paraibuna realmente é segura. A gente fica com medo, né? Porque lá foi uma tragédia que aconteceu. O que acontece lá em cima, a gente praticamente não sabe, né? De repente, pode vir que aconteça um desastre e aí fica difícil. A barragem de mineração que se rompeu em Brumadinho na última sexta-feira tinha 86 metros de altura e começou a ser construída em 1976 em cima de rejeitos que já haviam sido depositados. Por isso, ela era considerada um modelo menos seguro e mais propenso a acidentes. Quanto à represa de Paraibuna, o gerente da unidade de produção da usina garante que não há risco de rompimento. Apesar disso, todos os meses é realizado um trabalho preventivo onde técnicos medem a inclinação da barragem e a quantidade de água que passa por ela. Em 40 anos, nunca foi constatada nenhuma anormalidade. Técnicos da SESP fazem leituras desses instrumentos, lançam em um sistema computacional que é analisado por uma equipe de engenharia descentralizada. Essa equipe de engenharia, se tiver alguma inconsistência, pede para refazer e dá validação quanto ao estado da barragem. Além disso, é feita também uma inspeção mensal em todo o empreendimento por uma equipe para ver pequenos pontos. De repente, tem um formigueiro, tem alguma coisa que a barragem é de terra. A gente tem que estar sempre bem cuidando dela para que tenha essa garantia. Em dezembro, o último relatório, consta que ela está em perfeito estado, em condições, não tem nenhuma observação, dando que ela está totalmente segura. A barragem de Paraibuna tem 104 metros de altura e é uma das mais altas do Brasil feitas de terra. No caso de um rompimento dessa represa, os alagamentos iriam atingir boa parte do município. Por isso, em 2017, a Companhia Energética do Estado de São Paulo, a SESP, também elaborou um plano de ação de emergência que deve ser acionado caso isso vier a acontecer. No caso da represa de Jaguari, que também faz parte da bacia do Rio Paraíba do Sul, um rompimento atingiria os municípios de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava. O gerente da unidade conta que o plano de ação foi entregue às prefeituras de Jaguari e Paraibuna. O documento descreve como a Defesa Civil deve trabalhar para proteger a população se houver algum problema. Justamente para definir, é necessário a gente colocar alguma sirene? Onde são os pontos de encontro das pessoas, caso tenha uma ocorrência dessa? Então, a Defesa Civil está analisando esse documento, a gente criou um canal de comunicação via SMS e e-mail para que se troque essas informações e o que a gente puder aprimorar quanto à segurança de informar a população, a gente vai estar fazendo nesse sentido. Para este especialista em recursos hídricos, ações como essa são fundamentais, já que no estudo há todas as medidas que os órgãos de salvamento precisam tomar para atuar nesses casos. Conhecer o que pode estar acontecendo é muito importante para a gente não ficar criando um plano de emergência sem consistência no momento de crise. No momento de crise é ter já uma situação conhecida de procedimentos e partir para efetivar essas ações. Não dá tempo de ficar pensando, fazendo grupo de crise, reuniões e tal. A gente tem que ir para campo. O Bando Cidade termina aqui. Fique agora com Cláudio Nicolini e o Vale Urgente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Boa tarde para você. Boa tarde para você.